E aí, pessoal, eu sou a Lini. Eu sou a Natália. Estamos aqui no N.A. Nenhuma das Alternativas para falar sobre onde estão as joias do infinito, onde estão, como vivem, quem são. Vingadores Guerra Infinita está chegando, a gente sabe que essas joias vão ser importantes no filme e a gente veio aqui para relembrar porque elas já apareceram em vários fios por aí, estão perdidas. E lembrando que nós vamos falar sobre as joias dentro do cinema. Então, dentro do cinema, essas joias, elas se conectam... No cinema, as joias, elas conectam todos os filmes do universo da Marvel. E tem aí um grande vilão desse universo, que é o Thanos, que a gente sabe que ele está desesperado atrás dessas joias. Então, ele está reunindo para tê-las todas para si, porque com isso ele vai se tornar onipresente, onisciente, onipotente. E como ele já tem a monopla do infinito, é só encaixar as joias ali, que ele tem tudo moleque. Uma boa bonitinha, né? E muito poderosa. Lá no Quarto Joias da Galáxia, o colecionador explica para os heróis a origem das joias do infinito. Nesta criação do universo, existiam seis singularidades que foram transformadas nas joias pelas entidades cósmicas. E cada uma dessas joias representa um aspecto do universo, como espaço, poder, mente, alma, tempo e realidade. Mas então, onde estão essas joias? A primeira delas é a joia do espaço, que é o Tesseract, que é aquele cubo azul que a gente viu em Thor 1, Capitão América, o primeiro Vingador, Vingadores e Thor Ragnarok. Mas qual que é o poder dela? Com ela, você consegue acessar qualquer lugar do universo. Então, ela é praticamente um portal portátil. Sim. E por isso, o portador dela se torna onipresente, porque ele pode estar em qualquer lugar do universo ao mesmo tempo. E a última vez que ela foi vista foi em Thor Ragnarok, lá na nave Asgardiana, junto com o Loki. E, pelaquela cena pós-crédito, a gente já sabe que essa joia está praticamente na mão do Thanos. Já a joia da mente, ela estava lá no seta do Loki, no primeiro filme dos Vingadores, e ele usava ela para controlar as mentes. E justamente esse é o poder da joia, ela manipula a mente, você pode aumentar a capacidade mental com ela. E com a joia da mente, assim como com a joia do espaço, você consegue ter acesso a coisas do universo, no caso, as mentes do universo. Você consegue acessar qualquer mente com a joia da mente. E com ela, você se torna uma criatura onisciente. Atualmente, a joia, ela está na cabeça do Visão, ela foi importante para dar vida para o Visão. E tá lá, né? Não quero nem ver como que aquilo vai ser retirado dali. A terceira joia é a realidade, que é aquele éter que a gente viu lá em Thor, mundo sombrio. E com ela é possível manipular a realidade, mesmo que isso quebre qualquer lei do universo. E por conta desse seu enorme poder, é a mais difícil de ser manipulada. E ela ainda não precisa ser carregada. Ela pode ser absorvida pelo corpo de um hospedeiro. Então fica muito mais fácil da pessoa manipular ela. E atualmente, essa joia tá lá no Museu do Colecionador. Outra joia é a joia do poder, que a gente viu aí no filme do Guardiões da Galáxia. É aquele orbe que eles estavam lá atrás, que o Star Lord pegou. E, como o mesmo nome diz, né? A joia do poder, ela dá poder, energia, força para o hospedeiro dela. Tornando o dono dela praticamente invencível. Atualmente, a joia tá guardada no cofre da nova corp. A próxima joia é a joia do tempo. Que também é conhecida como o olho de Agamotto, que a gente viu lá em Doutor Estranho. Então a joia do tempo, ela dá ao seu portador total domínio sobre a dimensão temporal. Então ele consegue alterar passado, presente e futuro. E ainda alterar o rumo de qualquer história. E atualmente, ela está com o Doutor Estranho. E chegamos na joia da alma, que é a última das seis. Com a joia da alma, você consegue controlar almas vivas e mortas. Você consegue tirar a alma de um corpo. Trocar almas de corpos. E ordenar que uma alma faça exatamente o que você está mandando. Mas onde está a joia da alma? Não sabemos ainda. Na verdade, muitos esperou aí que Thor Ragnarok e Pantera Negra pudessem responder isso. Mostrar a joia, né? Afinal, são os últimos filmes aí antes de Vingadores Guerra Infinita. Mas, superficialmente, os filmes não mostraram a joia. Será que foi isso mesmo? Na verdade, tem três possibilidades que a gente achou as mais prováveis. A primeira é que realmente a joia não apareceu em lugar nenhum. Ela vai ser apresentada em Vingadores Guerra Infinita. A segunda possibilidade é uma teoria aí. Que a joia, na verdade, são os olhos do Heindel. Que é aquele guardião lá que guarda a entrada de Asgard. Cada joia tem a sua cor. E a joia da alma é laranja. Os olhos do Heindel são laranja. E o Heindel falou um negócio muito interessante. Que ele consegue enxergar a alma das pessoas em qualquer lugar do universo. Poxa, se isso não é um poder de joia da alma... A gente tá torcendo pra que não seja. Já me basta... Já me basta visão aí com joia dentro dele. E uma outra teoria é de que a joia da alma está em Wakanda. A joia poderia estar enterrada aí no meio de todo o Vibranium que tá aí em Wakanda. E lembrando que pode ter a ver, pode não ter, mas aquela planta que o Pantera Negra ingere, que dá os poderes de Pantera pra ele, também dá um acesso a ele a um mundo espiritual, onde ele consegue ter acesso às almas dos antepassados. Então será que também tem alguma coisa a ver com a joia da alma? Não querendo entrar aí em spoilers de Vingadores, mas pra quem viu o trailer, percebeu que tem bastante personagem de Pantera Negra. Tem algumas coisas que podem estar acontecendo ali em Wakanda. Por que será que Wakanda estaria envolvida em Vingadores Guerra Infinita? Aliás, por que o T'Challa, o nosso Pantera Negra, se envolveria pessoalmente nessa guerra contra o Thanos, se Wakanda não estivesse envolvida nessa treta? Então eu acho que é uma possibilidade grande de que sim a joia possa estar em Wakanda. O Ryan Cogler, que é o diretor de Pantera Negra, disse que a joia não apareceu no filme. Pode não ter aparecido mesmo, mas não significa que ela não estava lá. Então esse foi o nosso vídeo aí pra relembrar vocês onde estão as joias do infinito. E se você gostou desse vídeo, deixa um curtir pra gente. Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito. E não se esqueça de deixar nos comentários as suas teorias aí de onde que tá essa joia da alma, o que você acha disso tudo. E até o próximo vídeo. Até, tchau tchau.